Com a geografia eu aprendi que no mundo existem quatro oceanos Mas com a sua partida eu aprendi que a saudade é o maior dos oceanos Pai, só quero agradecer Tudo que há de bom em mim Primavera em meu jardim Fez florescer, me fez compreender Com os espinhos aprendi Com as flores coro e o meu viver Essa eu fiz pra você Aí de cima olha pra mim O seu filho está aqui e vai vencer Oceano, saudade, brava, tempestade Sigo navegando, buscando, acalando meu pranto Num risco, num canto, decanto Saudade, oceano, saudade Daquelas manhãs, duplo em pé da viola ou canta do acauã Tal qual o seresteiro, dueto, perfeito No santo é o carreiro, tá tudo, tudo no G Oceano, saudade, com sol, com chuva Domingo uma faca, uma greve, uma luva Um pingão destampado, a cerveja gelada Um sorriso na cara e a carne na brasa Oceano, saudade, das suas piadas Do seu sorriso largo, alegrando a casa Pouco estudo, muita inteligência Da enxá do suor nos deu sobrevivência Oceano, saudade, dos seus sábios conselhos Livrai-nos do mal, dos perigos do gueto Educo com exemplo, não meras palavras Com eles enfrento as mais bravas batalhas Pai, só quero agradecer Tudo que há de bom em mim Primavera em meu jardim Fez florescer Me fez compreender Com os espinhos aprendi Com as flores colori O meu viver Essa eu fiz pra você Aí de cima, olha homem O seu filho está aqui E vai vencer Oceano, saudade, me orgulho em contar Tive a glória de um pai que soube me apoiar Contratei racionais Pra tocar em Ortolândia Na hora do acerto Faltou uma grana Oceano, saudade E agora o cachê? Ele sacou do salário Pra me socorrer Eu bati no seu carro Que ele comprou parcelado Fui pro hospital Todo ensanguentado Oceano, saudade Meu pai veio me ver E o carro, papai Filho, deu PT Sem saber o que dizer Só o pranto no rosto Filho, você é meu tesouro Carro? Rá Carro a gente compra outro Sem palavras, pai Oceano, saudade, vontade de gravar Mas a grana tá curta Filho, vou inteirar São 27 de história Pra sua honra e glória Face da morte ao legado É seu nome na história Pai Só quero agradecer Tudo que há de bom em mim Primavera Primavera e meu jardim Fez florescer Me fez compreender Com os espinhos aprendi Com as flores colori O meu viver Essa eu fiz pra você Ai de cima olha por mim O seu filho está aqui E eu vai vencer E eu vou ver São 27 decipe Obrigado.